Babi é criticada e rebate Deolane e Grupo A. Babi no rancho vê tudo o que está acontecendo na sede, e não ia ser diferente na festa de hoje. Babi está vendo tudo o que estão falando dela, mas Babi acabou ficando irritada após perceber que estava sendo muito criticada por Deolane e também pelo Grupo A. Deolane se sentindo após voltar dessa eliminação, acaba detonando a Babi. Deolane diz que Babi adora se fazer de vítima para comover as pessoas aqui fora, mas que na verdade o Brasil não comprou nada do que ela fez e por isso ela foi eliminada, que na verdade desde o começo ela sempre defendeu Babi, que nessa história Babi é uma ingrata. Deolane também diz que Babi adora menosprezar a história dos outros, inclusive sobre a história dela que é tão triste aqui fora. Deolane diz que na verdade a história dela comoveu o Brasil, que a história dela todo mundo conhece, e que todo mundo sabe que ela tem muitos seguidores aqui fora. Deolane diz que Babi é invejosa, prepotente, hipócrita, que ela é uma pessoa que conhece sim toda a história dela aqui fora, mas finge não conhecer para simplesmente menosprezar ela e também todo o Grupo A. Deolane também diz que nunca humilhou ninguém na fazenda, ao contrário de Babi que sempre tentava humilhar ela e também as suas amigas, que ela foi uma pessoa muito soberba e por isso ela foi eliminada pelo público. Vivendo e ouvindo tudo isso ficou muito irritada e acabou dizendo que na verdade a Deolane é narcisista, que ela tem mania de tentar se aparecer e diz que isso chega a ser nojento, que na verdade a Deolane tem um ego inflado. Abi diz que Deolane se sente a última bolacha do pacote e que chega a ser feio tanto que ela se sente dentro da fazenda. Abi diz que não tem obrigação nenhuma de conhecer a história dela aqui fora, até porque ela não conhecia, mas por isso ela pede desculpa para o Brasil, já que ela não conhece a história da Deolane. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se gostou se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.